Fala tio Chico, tudo bem? Oi Valdinei Aqui é Valdinei de Santo Antônio Jesus, espero que vocês estejam em paz Baiano também Eu gostaria de sanar uma curiosidade O que acontece, eu não estou sendo categórico nessa minha afirmação Mas eu percebo que existe um consenso entre mecânicos e proprietários de motos de baixa cilindrada Que afirma o seguinte Cada motor, ele aguenta uma determinada quilometragem em média E após essa quilometragem, é necessário fazer o motor porque comumente ele passa a baixar óleo Ele passa a queimar óleo Sim Um exemplo, motor 150 da Honda Aguenta 150 mil km, 200 mil km, bem cuidado Após isso, é comum esse motor começar a queimar óleo É uma quilometragem fictícia, não necessariamente é isso Motor 160 da Honda Após os 60 mil, ele começa a queimar óleo Nesse caso, eu já tive um 160 e já experimentei isso Mas e os motores 600, 700, os motores de alta cilindrada que tem um sistema de refrigeração mais eficiente Isso acontece também? Demora mais? Eles rodam 200 mil, 300 mil, 400 mil? Vai chegar um ponto em que ele começa a queimar óleo também? Eu tenho essa curiosidade, até porque eu nunca tive uma moto de alta cilindrada Mas pretendo adquirir uma futuramente Grande abraço Um beijo, Valdinei Excelente seu comentário Eu sei que você fez uma pergunta Mas você falou muita coisa interessante aí Muitas afirmações que são corretas Mas eu preciso te fazer entender que não existe uma regra vinculada a uma cilindrada Ou uma potência de motor Isso não é regra Não tem regra pra isso Na realidade, existe projeto Materiais empregados Projeto bem feito Um projeto bem feito, o motor dura Um projeto mal feito Projeto mesmo Projeto de engenharia Porque pode ter um projeto com materiais excelentes Mas um projeto de engenharia mal feito Ou um projeto de engenharia que seja excelente Mas que tenha materiais ruins Um material empregado na construção do motor ruim Então o motor tem baixa durabilidade Porque o material empregado na construção desse motor é ruim Ou o motor tem material empregado na construção Excelente, mas o projeto é ruim O projeto é feito pra quebrar É o exemplo da Honda O material empregado no motor 160 é bom Mas o projeto é feito pra quebrar É feito pra isso mesmo Não tem como dizer assim Ah, o projeto é ruim E o material é ruim Não, a Honda sempre trabalhou com materiais bons Desde a 125 A gente sabe que a 125 varetada é um tanque de guerra A gente sabe que a 150 bem cuidada Ela vai pra mais de 200 mil quilômetros Se bem cuidada Tá Agora o 160 Ele foi feito para quebrar Foi feito Disseram É pra quebrar mesmo Bota aí esse projeto assim É pra quebrar Foi intencional Porque não tem como a Honda Que tinha uma fama De ter um produto excelente Vinculado ao trabalhador Das duas rodas Simplesmente em 2014 pra 2015 Na mudança Do Promote Ele bota um motor lá Que é vagabundo Qualidade ruim Né Uma durabilidade baixa Eu vou dar um exemplo De um projeto Que é excelente Que é vendido em dois modelos Diferentes Duas marcas diferentes Que é a BMW G650 GS Que tem o motor Rotax 650 E a Pegasus 650 Que é da Aprilia Aprilia Pegasus 650 É o mesmo motor Motor Rotax A marca Rotax G650 É a Aprilia Pegasus 650 Mesmo motor Utilizado na BMW G650 GS Esse motor É um motor Que foi fabricado Até 2014 Fabricado Não vou dizer que foi fabricado Até 2014 Mas foi vendido Nessas motos Até 2014 E é Um dos melhores motores Que eu já testei Assim como O motor Crossplane 690 da Yamaha Embarcado na MT-07 E na Teneré 700 E na Tracer 700 Um dos melhores motores Que eu já testei Esse motor Da BMW E da Aprilia Esse motor 650 Da Rotax É espetacular Cara Em 2012 Quando eu fiz o teste Numa BMW F G650 GS Olha Na época Esse motor Fazia 25 km por litro Numa moto Pesada Uma moto alta Era Na época Isso era muito Hoje Com a tecnologia Pessoal Tecnologia Livre de peso As motos conseguem Tem moto grande Que consegue fazer Isso aí fácil 25 km por litro Só pra vocês terem uma ideia O motor Da R 1250 GS BMW Aquele Aquele mastodonte Aquela moto gigante É um motor Que tem uma tecnologia De comando variável De válvula É um motor Que é excelente Sabe quanto aquela moto Ele faz na cidade Na mão de alface 21 km por litro Na mão de alface Eu ainda acredito Que se você tiver Aquela mão de alface Na minha pegada Eu consigo bater 24 naquela moto Eu consegui Na minha Vestron 650 24 km por litro Também é um motor Em V 90 graus Excelente Bati 24 km por litro Na minha Vestron 650 Na cidade Mão de alface Eu com a R 1250 Eu acho que eu chegaria Próximo Aos 24 Por que? Tecnologia hoje Ela avançou muito Eu estou falando De um motor Hotaxi De 2012 Então hoje Os motores De motocicleta Tem alívio de peso A tecnologia envolvida O consumo de combustível Está bem melhor Do que há 14 anos 12 anos atrás Então Tudo isso depende Do projeto Juntamente Valdinei Com Materiais empregados Alívio de peso Qualidade Durabilidade No material Resistência E Um bom projeto De engenharia Foi isso que eu disse Então não é regra Você pode pegar Uma moto Que tem Uma marca boa Mas que o projeto É péssimo É horrível E que esse motor Não dura E você pode pegar Um projeto Que é barato Por exemplo Quer ver um projeto Que é barato Aqui no Brasil Não é barato Mas ele foi feito Para a Europa Mas é barato É o motor 690 Da Yamaha Motor da MT07 É um projeto Barato da Yamaha É um projeto Que a Yamaha Ganha muito dinheiro Lá fora Porque Sabe quem é que usa A MT07 Lá Na Grã-Bretanha É motoboy Motoboy galera Entregador Usa MT07 Porque a moto É muito econômica Esse motor crossplane Ele é muito econômico E lá No combustível De lá Ele fica mais econômico ainda Então a galera Usa MT07 Para fazer entrega Então é um motor Econômico Barato De se fabricar E excelente Tem torque linear Ou seja Ele não tem muito torque Embaixo Eu achava até Que ele tinha mais torque Embaixo Ele não tem Mas ele tem um torque Muito linear Em praticamente Todas as rotações E é um motor Que é muito econômico Então Tudo isso é o que? Um motor Bem projetado Com essa tecnologia Crossplane Que entrega um torque Que entrega um torque mais linear E torque É sinônimo de economia Potência não Mas torque sim É um motor Que tem materiais Empregados Na construção De excelente qualidade Então Eu estou dando exemplo De alguns projetos Bem sucedidos De anos diferenciados De uma década atrás E um projeto atual Que são sucesso E um projeto Que era Para ser Um projeto De sucesso Que é o Motor 160 Que era Para ser Um projeto Excelente Mas Por vontade Da Honda Brasil De girar Ele fez Eles botaram Um motor Para quebrar Um motor Tem uma obsolescência Programada Curtíssima 60 mil Ele quebra E eles dizem Que está tudo certo Não O motor é ótimo E todo mundo sabe Que esse motor É uma porcaria Porcaria É da durabilidade Ele não é ruim Ele tem uma potência boa Eficiência energética Excelente A moto Conjunto da moto É excelente Mas quando você pensa assim Poxa durabilidade A moto custa 24 mil reais Eu quero durabilidade Não dura 60 mil quilômetros Dá pau Com 30 A embreagem Vai para o saco Isso é moto Que é para o trabalhador Uma moto Que fez história Aqui no Brasil Não é É uma vergonha Então foi projetado Para quebrar Então depende muito Valdinei Depende do projeto Depende Do corpo de engenharia Que desenvolveu Depende dos materiais Empregados Depende Não tem regra para isso Um beijo lindão Não tem regra para isso Não tem regra para isso